Muito bem galera do São Paulo News, sejam muito bem-vindos ao canal, dessa vez para falar sobre o confronto do São Paulo na Libertadores que enfrentará o Nacional do Uruguai pelas oitavas de final. É um confronto difícil, mas não um dos mais difíceis que o São Paulo poderia enfrentar, poderia pegar um Flamengo logo de cara, a gente sabe que é muito difícil, mas o São Paulo consegue desempenhar um bom futebol contra o Flamengo, já eliminou o time na Copa do Brasil, já venceu a Copa do Brasil em cima deles, mas de modo geral era bom evitar logo de começo, tudo bem que quem quer ser campeão não pode escolher adversário, mas quanto mais a gente evitar esses grandes clubes logo de cara, é bom para o desenrolar do campeonato. Então o São Paulo enfrenta o Nacional do Uruguai, é um time copeiro encardido em Libertadores, a gente sabe disso, mas o São Paulo decide o segundo jogo em casa, tem totais condições de sair com a classificação, aí espera o vencedor do confronto entre Palmeiras e Botafogo, então pode dar mais um confronto brasileiro aí nas quartas da Libertadores, o Nacional que só perdeu um jogo em casa esse ano, então é um time que vem desempenhando bom futebol aí durante a temporada, São Paulo também vem invicto aí com o Zubeldia nas últimas partidas, São Paulo que na história total nunca tomou um gol do Nacional, então é uma estatística, mas a gente sabe que muitas das vezes essas estatísticas ficam de lado na hora do jogo, que muda totalmente de cara, São Paulo segue aí em busca do seu quarto título na Libertadores, tem totais condições de avançar de fase, de enfrentar ou Botafogo ou Palmeiras nas quartas de final, e quem sabe chegar a final da Libertadores, que acontecerá no dia 30 de novembro em Buenos Aires, e conseguir levantar o seu quarto título da competição, fechou? Então já se inscreve no canal para ajudar a gente, que isso fortalece demais o nosso trabalho, e deixa aí nos comentários o que você achou do São Paulo enfrentar o Nacional do Uruguai nas oitavas da Liberta. Eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!